Eu queria aproveitar também, para poder falar a respeito aqui de um projeto, nós demos entrada, declarando e instituindo o movimento pentecostal como patrimônio cultural e material do Estado do Ceará. Projeto de lei de número 368, barra 2021. O que eu estou pedindo aqui é que o Estado do Ceará, ele reconheça o movimento pentecostal como patrimônio cultural e imaterial. A Bíblia fala lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Fala que os nossos velhos, eles terão sonhos, dos nossos jovens, dos servos. E essa promessa lá do livro de Joel, ela acontece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde no dia da festa das colheitas, das primícias, no dia de Pentecostes, há o batismo com o Espírito Santo. Lá em Lucas 24, versículo 49, a Bíblia diz que Jesus falou com seus discípulos, e disse, vão para Jerusalém, até que do alto eu vos revista de poder. Naquele momento, eles estão, 120 pessoas no cenário. Eles estão de mãos dadas, orando, e o Espírito Santo desce sobre eles naquele momento. E ali a igreja, ela acontece. Aquilo que Jesus falou para Pedro em Mateus 16, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Naquele momento, a igreja nasce. E ela nasce dotada do poder do Espírito Santo. Então, o movimento pentecostal nos Estados Unidos, na Califórnia, dá início lá, depois em alguns estados do Brasil, e chega aqui no nosso Ceará, através de uma mulher, de um nome Maria de Jesus. Essa senhorinha, de um nome de Maria de Jesus, é, exato, só volta, tem o nome Maria de Jesus? Olha que bênção. Então, ela vem falar para uma determinada igreja, se eu não me engano, era uma presteriana, alguma igreja assim, a respeito do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, da unção de cura, de milagres. E ali eles reconhecem, que realmente a igreja, ela pode usar deste poder, que é legítimo, que nos é concedido pelo Espírito Santo. E acontecem manifestações do poder de Deus, onde pessoas são curadas, onde pessoas levantam de cadeira de rodas, cegos enxergam. E nós temos visto isso acontecer no Brasil, no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso Ceará. Então, é baseado nisso que eu peço o apoio dos pares, podemos votar esse projeto aqui, e ter esse patrimônio, saber que o Ceará tem esse patrimônio. Porque aqui tem pessoas que hoje vêm de outros estados, de outras nações, que escutam falar que acontecem milagres aqui no nosso estado, curas, pessoas curadas de câncer, fez um exame, depois vai fazer outro exame, o câncer desapareceu, de forma, que não foi de forma natural, mas foi de forma sobrenatural. Então, o nosso estado tem esse patrimônio. Nós temos aqui igrejas, nós temos aqui sacerdotes, que têm o dom do Espírito Santo, para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, e serem revestidas no poder de Deus. É isso que o Brasil, o Ceará e o mundo precisam. É acreditar no poder do Espírito Santo. Acreditar no poder da fé. E nós podemos ver um Ceará bem melhor, um Brasil bem melhor, onde o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Só para completar, lá em 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo fala, que quando ele anunciou o Evangelho, não foi com sublimidade de palavras, para que a fé do homem, não se apoiasse em outro homem, mas ele anunciou o Evangelho, através do poder de Deus, e o poder do Espírito Santo. O homem natural, não compreende as coisas do Espírito, que lhe parecem loucura. Mas eu venho dizer aqui, para o estado do Ceará, para quem está escutando pela rádio, assistindo pela internet, você que está de repente, com alguém enfermo, alguma pessoa que está debilitada, num parente seu, agora numa sala de cirurgia, ou está na UTI, eu quero dizer que há o poder da fé, o poder do Espírito Santo, pode visitar essa pessoa, de forma sobrenatural, essa pessoa pode ser curada, liberta, e se tornar uma nova criatura, e vai glorificar o nome de Deus, por toda a vida. É isso que eu faço aqui, presidente. O que eu penso aqui, é simplesmente, glorificar o nome do Senhor Jesus. Mostrar para o Ceará, que o poder da fé é real. E aqui eu estou representando a fé, e agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.